Música O condutor da motocicleta Brós e o motorista da caminhonete F4000 estavam no mesmo sentido quando o acidente aconteceu na avenida 25 de agosto próximo a linha 180 A novinha subindo e ele pegou e bateu na bunda da caminhonete Bateu e já caiu Quando o senhor ouviu o impacto, pensou que fosse o que? O pneu que tinha estourado Aí olha pro retrovisor e ele tá no chão aí com moto tudo Era por volta do meio-dia e este foi o terceiro acidente ocorrido em Rolim de Moura na última quinta-feira De acordo com informações da polícia, o motociclista ao bater na traseira da caminhonete machucou um braço e quebrou a perna na altura da canela A polícia militar permaneceu no local até a chegada da perícia e infelizmente mais um acidente envolvendo motocicleta entra para o quadro de estatística do município A polícia militar permaneceu no local até a chegada da caminhonete A polícia militar permaneceu no local até a chegada da perícia